Bom, vamos trazer vagas de emprego na região? Confere comigo. Arassatuba tem vagas para zelador, recepcionista, pintor e motorista de caminhão. O interessado pode acessar arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Prudente tem oportunidades para encanador, atendente, psicólogo e estoquista. O interessado tem que encaminhar o currículo para balcão, arroba presidenteprudente.sp.gov.br. Já em Rio Preto tem vagas para agente de cobrança, ajudante geral, atendente e auxiliar de serviços operacionais. O interessado pode se cadastrar em riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Lá no nosso portal tem mais oportunidades, vendedor e assistente de vendas em Andradina, assistente de loja em Bastos, farmacêutico e motorista em Catanduva e muitas outras vagas. sbtinterior.com barra empregos para você.